Pois é, Léo, e esse pedido foi feito pelo vereador Vinícius Luz, a instalação de mais 40 câmeras de segurança aqui em nossa cidade. Eu vou estar conversando com ele agora para saber um pouquinho mais a respeito desse pedido. Vereador, essas 13 câmeras que já existiam aqui em nossa cidade, elas não estavam sendo suficientes? Na verdade, Sabrina, não são suficientes. Nós sabemos que para uma cidade do tamanho de Jatai, que nós temos mais de 100 mil habitantes, muitos bairros, então as câmeras que nós temos hoje, elas estão instaladas em alguns pontos estratégicos, mas totalmente insuficientes. Nós temos informações também que algumas delas não estão funcionando por falta de uma manutenção adequada. E isso prejudica sobremaneira as questões de segurança, até porque nós já temos um efetivo da polícia militar que é pequeno. Então essas câmeras, nós entendemos que elas podem contribuir muito, ajudar muito, desde que elas também sejam usadas para a finalidade com que foram instaladas, que seja ajudar na segurança da população. Nós já tivemos alguns casos, por exemplo, de que as câmeras ajudaram a polícia a desvendar algumas situações e alguns crimes, nós podemos nos lembrar de alguns deles. Também tivemos as informações de que nas cidades onde estão sendo instaladas essas câmeras, a segurança tem melhorado sobremaneira. Então é um conjunto de ações. Esse pedido que foi feito ao governo do estado de Goiás, ele visa que o governo possa colaborar também com mais um reforço para essa questão da segurança que nós estamos enfrentando aqui. Nós sabemos que hoje é um problema seríssimo que já está em enfrenta. Então nós precisamos, além do pedido para novos policiais, nós estamos com uma formação de 26 novos policiais, foi um pedido nosso, que o governo atendeu, eles estão terminando o seu curso de formação e logo, logo vão estar em efetivo exercício nas ruas. Isso vai, talvez, dar uma amenizada, mas não é o suficiente. Tem também um concurso em andamento. Nós tivemos alguma notícia extraoficial de que o governo poderia, talvez, chamar mais uma parte dos excedentes daquele concurso de 2012. Enfim, é uma série de ações que a gente vem implementando desde o início do nosso mandato, principalmente nas questões voltadas para a segurança. E esse pedido das câmeras é mais um deles. Eu gostaria de deixar bem claro também que eu não concordo com o que foi feito aqui em Jatai, quando as câmeras passaram a ser utilizadas para multar os motoristas em fratores. Então, nós não podemos desvirtuar a questão das câmeras. Então, eu quero dizer que não concordo. Muita gente, às vezes, já me questionaram, inclusive, nas redes sociais, quando nós anunciamos esse pedido de mais 40 câmeras para Jatai. Ah, vereador, mas vai aumentar a indústria da multa em Jatai. Falei, olha, o nosso pedido é para que as câmeras sejam usadas para a segurança da população. Para deixar isso bem claro, Sabrina. Agora, vereador, já existem essas 13 câmeras aqui em nossa cidade. Essas outras que vão chegar, já tem um local específico, uma data que vai já estar sendo usada aqui em nossa cidade? Não, ainda não. Até porque isso foi um pleito nosso, logo que o vice-governador José Elton assumiu a Secretaria de Segurança Pública. Na primeira oportunidade que tivemos de falar com ele, nós já levamos alguns pleitos que já estavam em andamento com o ex-secretário Joaquim Mesquita. Colocamos, reafirmamos os nossos pedidos e fizemos novos, como esse das câmeras. É lógico que agora a área técnica da Secretaria de Segurança vai fazer o estudo necessário para poder implementar as ações que vão culminar com a instalação das câmeras. Então, assim, isso nós sabemos que é um processo demorado, eu inclusive nem acredito que isso aconteça esse ano ainda, mas é o nosso trabalho. Enquanto vereador, a gente tem que correr atrás, fazer os pedidos, ficar cobrando. Assim como a gente faz aquele trabalho de fiscalização, faz o trabalho legislativo, a gente também cobra ações das outras esferas de governo, assim como cobramos da Prefeitura Municipal de Jatai, pelas melhorias que a população traz para a Câmara, traz para os gabinetes dos vereadores. Mas é certo, então, que essas câmeras vão estar trazendo benefícios aqui para a população? Olha, eu não tenho dúvida disso. Se nós conseguirmos, que não seja as 40, mas que seja uma parte do pedido, se nós conseguirmos realmente ampliar essas ações que visem aumentar a segurança da população, todas essas ações são muito bem-vindas. As câmeras, como eu disse, elas são uma parte. É preciso que a gente continue ampliando o efetivo, é preciso que a gente faça a discussão séria, eu já comentei isso aqui na TV Jatai, sobre a questão do sistema socioeducativo, porque desde o fechamento do CIAG em 2012, nós tivemos um aumento muito grande da quantidade de menores envolvidos em delinquências, em crimes. Então nós precisamos rediscutir isso com a sociedade Jatai. Eu já fiz requerimentos para que a gente pudesse fazer audiência pública, discutir isso com a sociedade, discutir isso com as forças policiais da nossa cidade, com as autoridades competentes, para que nós cheguemos também a um denominador comum sobre essas outras questões que envolvem a área de segurança. Sobre a questão de uma nova área para a construção de uma nova unidade prisional, um novo presídio em Jatai, para que tenhamos pelo menos mais 300 novas vagas, para que a gente possa efetivamente ter um sistema semiaberto, que nós não temos hoje em Jatai. É difícil até para a justiça hoje cumprir a legislação com relação à questão das penas, ou até o abrandamento de algumas delas, justamente porque não temos o sistema semiaberto. Então nós precisamos realmente discutir a segurança como um todo. Como eu disse, essa questão de instalação de câmeras, ela ajuda, mas não resolve tudo. É uma série de ações que nós precisamos, no dia a dia, continuar cobrando do governo do estado, a prefeitura de Jatai continuar sendo parceira, para que efetivamente a população tenha as melhorias que são necessárias e tão esperadas.